Já pensou se é só isso mesmo? Ok, vamos dar um save. Então, o objetivo é ir para o norte e recuperar a luz. Isso é um... Ops, é um biscoito duro, hein? Recuperar a vida, Luca, meu guerreiro... E... só. Vou cobrir o perímetro para não correr o risco de perder nenhuma... Item, Dungeon, o que que seja. O que mais pode ter aqui? Au! Até agora nada. Meu continente é gigante. Ok, esse lagarto não é brincadeira, não. E eu estou perdendo FPS. Que não tem graça. Perder FPS não tem graça. Recuperar a vida do pessoal. Achei uma cidade. E luta também. Provocar. É para entrar na cidade ou é para provocar? Aqui não dá para atravessar. Vocês precisam colocar uma ponte ali. Tem que dar a volta inteira. Ah, é essa cidade que está sendo dominada pelos piratas? Sim, estou vendo um pirata ali. Antes de falar com eles... Vamos ver se tem algum inn. Tem umas casas sem porta. Deve entrar por trás. O que é isso aqui? Ah, é... É para defesa, tá. Leather Glows. Todo mundo pode usar. Então eu vou comprar três. Eu nem vi quanto que custa. Leather Shield, vou comprar um. Iron Armor, vou comprar um também. Leather Armor, um. Tá. Aí agora eu venho aqui... Vamos equipar. Não, 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 não. Primeiro eu vou dar... Não. Não. Leather Globes. As luvas de... É... Como é que é... É... Nossa, esqueci o que é Leather. Couro. As luvas de couro para eles. Depois... Eu tenho Chain Male. Massitung. Capão, Cadê? Quento, risking no hotel, eu nem vou preocuparão. Deία. Quento, hein? Iapp Dan. Ou seja, está tudo? Ou seja, é um brick. É emز awake. Eu preciso ver que é Kain. Ah, eu podia jurar que eu tinha. Eu não posso dar Chainmail pra outro personagem, não? Não. Então, se eu ficar com Chainmail aqui... Ah, então Chainmail e Iron Armor. Hum, ficar com Iron Armor. Tem como eu te vender itens que não precisa? Clothes, eu não preciso mais disso. Ok, obrigado. Eu sei que tem uma outra casinha aqui com um Bully. Que isso? Ah, item. Só que esses itens são meio carinhos. Desculpa falar. Eu não sou rico. Ah, antes de falar com os piratas, eu vou olhar o lado direito. O que é isso aqui? Magia. Blizzard, Dark, Tamper, Slow. A Dark é interessante. Blizzard também. E eu não tenho mais dinheiro. Arma, e eu não tenho dinheiro. Uau, uau, uau. Bom, daqui a pouco... Depois eu faço um grind, e aí eu volto aqui e compro umas armas melhores. Essa casa tem como entrar. Essa casa tem como entrar... Ah, é a igreja. E isso aqui? Tá, isso aqui é... Magia branca. Então, o segredo é falar com os piratas. Opa, tem aqui em cima também. É o Inn. Os piratas dançando. Eu tenho bolas de aço. Eu tenho bolas de aço. Tá fazendo meus ossos quebrarem? Vixe Maria. Ok. É... Ataque... 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 Você usa Protect... E você... Magia... Vamos usar Blizzard no do meio. Vamos ver. Se dá algum resultado. Tchauzinho. Errou. Um só? Cinco. Antes tirou doze, eu acho. Quarenta e três. Eu nem vou usar magia. Vou atacar... Vou focar os dois mages naquele Lucanto lá em cima. Ah, estratégia boa. Miss. Novamente. Colocar... Eles em... Piratas diferentes. E aí? E agora, hein? Vocês não vão fazer mais bagunça? Jura? Ah... Você tá oferecendo seu navio? Não, 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 não. Ah, eu não consigo entender o inglês dele, que é bem complicado. Forgive? Eu acho que ele ofereceu... Sim, ele ofereceu o navio dele, em troca do perdão. Nossa... Bastava um desculpe. Agora que eu tenho alguns... Eu tenho uns 499 kills. Será que... Ei, você não tava aqui antes? Sim, agora a população tá saindo das casas. Entendi. Entendi. Ei, como é que você chegou aqui tão rápido? E ainda fala a mesma coisa. Tem elfos... Tem elfos... Tem elfos... Vivendo... Em algum lugar aqui perto, que eu não lembro mais o que que ela falou. E o... O elfo príncipe tá dormindo. E ninguém consegue acordá-la? Hum... Só se eu dei um fósforo perto da mão dele, que ele acorda. Tá, é... Eu vou tentar comprar uma arma nova. Tenho dinheiro pra comprar uma arma. E no... Peraí, peraí, peraí. Eu vou comprar essa. E o martelo. Só. Tem como eu vender o meu cajado e o meu... Minha faca. Faca. Cajado. Dois de... Dilsa. Não tem problema. Bom, eu recuperei aqui a cidade. Não tem nada novo. Nenhuma porta que abriu. Sim, o navio só pode andar pelo... Sair pelo porto. O mar Aldean. Tem muitos monstros lá. Ok. Ah, vejam só. Mas antes de pegar o navio, eu quero dar uma explorada nesse continente primeiro. Se eu não me perder. Mas depois de pegar o navio, eu quero mostrar que o navio está agora. Mas depois de pegar o navio, eu quero dar uma consulta. Antes de pegar o navio, eu quero dar uma consulta. Mas depois de pegar o navio, eu quero dar uma consulta. Eu ia usar o antidote, mas não, eu vou voltar para a cidade. Onde é que é a cidade? Acho que é aqui. Sim. Dá licença. Eu pago o IN. Que eu não lembro onde que era. Oh boy, 48. Esse veneno está atirando por um? Não. Aqui, ok. O que? Você está zoando com a minha cara. O IN tinha que recuperar tudo. Para onde eu vou? Nesse jogo tem mapa. Pelo menos eu não estou achando. Olha, passei por debaixo. Ups. Não é aqui que o cara falou que os inimigos são fortes? Não tão fortes esse contrapensável. Quanto que eu tenho? 9, 8, 9, 8. Já errei. Eu só consigo... Ah, eu só consigo parar onde está o negócio branco. Não tenho aqui. Bom saber. Oh boy. O que? 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 Cable Tem uma vassourinha Frontwards, backwards E eu não consigo ler Que é a cidade das vassouras Matoia Hum, é um mago Ei Matoia Meu olho, meu olho O que aconteceu com o seu olho? Tem um cisco? O que aconteceu, meu filho? Tá tudo bem? Ah, você tem um olho de cristal Alguém roubou o seu olho? Já sei É uma quest Pra eu achar do seu olho Ou será que tá aqui pela... Potion Ah, eu tô roubando você, tá? Potion Antidote Eu tô apertando o botão aqui pra ver se... Se eu acho algum item Será que dá pra você... Dar licença? Tô clicando em tudo pra ver se o olho dele tá aqui Eu consigo dormir? Eu consigo dormir? Não, mas eu consigo deitar na cama se eu quiser Ah... Nada do olho Infelizmente Infelizmente Bom, o que seja Depois eu acho o olho dele E volto pra cá Tô... Eu tô atento E vou ver... Tô... 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 Crazy Horse Cavalo louco mesmo Pareceram o My Little Pony Pra onde eu estou indo? Nenhum lugar Acho melhor eu voltar pro barco E recuperar minha vida Oh boy, chega de luta Onde é que estava o meu navio? Está ali em cima Desce, desce, sobe, desce, empina, rebome Au, para de atacar com um de HP só em mim Wow, estou errando tudo E o meu vive morreu Eu tenho como descer aqui? Tem Então agora é o seguinte A coroa A coroa da caverna do pântano? Quem na história falam que pode recuperar um... E eu? Não, tudo bem Ok, tem mais alguém pra reviver? Não, né? Não Então In Hotel Save Viu? 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 Viu?